Achei, achei, ela deixou aqui no último baú, tá aqui galera E aí House, as coisas realmente aconteceram como a gente tava prevendo? Realmente, ela é comparsa da IU e ela pretende ajudar a IU a sair da cadeia Se a gente não tiver plena certeza do que a gente tá fazendo, ela vai fugir House, você conseguiria instalar uma câmera de segurança na entrada da parte ali onde tem as celas, não conseguiria? Sim Então perfeito, você instala duas câmeras, uma na cadeia e uma na casa da IU, muito importante Bom galera, vocês viram, o nosso prefeito deu uma missão pra nós Nós aqui, a gente é um cara que cuida da tecnologia que nos servidou Nosso personagem, ele manja tudo de sistemas, sabe galera? Então a gente vai fazer, vai cuidar disso daí pro prefeito pra instalar uma câmera aqui ó De vigilância aqui na IU, a gente vai instalar ela de noite Deixa eu ir chegar lá na cela lá, que aqui é bem difícil a locomoção, bem difícil Eu não sei nem como que ela pretendia fugir daqui, porque é bem difícil de sair cara Bom galera, tá lá ó, eles tão ali ó, eu acho que eles já tão dormindo já, é pra tá dormindo já Ih, quietinha no canto dela, a LG ainda tá se mexendo ainda A IU, a IU ela dorme de pé mesmo viu galera, é assim A gente tá ali ó, eu acho que é agora, a hora é agora galera Vamos colocar aqui assim ó, beleza Vamos colocar aqui ó, rapidamente, rapidinho, tem que ser rápido antes que eles acordem Deixa eu pôr aqui ó, e agora assim, perfeito, perfeito, vai pegar certinho Perfeito, perfeito, perfeito galera, bota a tocha aqui pra não nascer bicho nenhum E aqui ó, a gente disfarça com essa grama aqui ó, perfeito, ficou perfeito E aqui galera, a gente não vai pôr câmera, a gente vai deixar só fingindo que colocou, sabe Só pra fechar aqui e disfarçar pra ninguém perceber Perfeito galera, perfeito Perfeito, tá perfeitamente instalada, acho que ninguém vai perceber Nossa, eles tão se mexendo, deixa eu ir embora galera, deixa eu ir embora Eles não podem ver, não podem ver que senão Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora Ô Raus, Raus, para de mexer no banco velho, tu instalou lá as câmeras dentro da delegacia? Já, já instalei, deixei tudo lá meio que escondido assim Pra gente conseguir ter visão privilegiada, mas por que? O que aconteceu? Perfeito, não, não, segura esse celular aí que tu tinha me dado Eu já peguei, já botei os cachorros lá mano, pra vigiar a cela e tudo mais E agora só falta o prefeito, sabe se ele já chegou aqui no bar? Ah, não sei, eu acho que sim, acho que ele tá esperando a gente, vamos descer lá Ô prefeito, ô prefeito, prefeito, chegamos aí Oi, 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 e aí? Deu tudo certo? Cara, tudo certo Eu instalei a câmera, disfarcei, eu acho que eles não viram Inclusive, ó, eu trouxe aqui um monitor pra cada um de vocês Pra vocês terem a visão de lá Qualquer coisa essa câmera captou Tá, perfeito Vamos fazer o seguinte então Raus, você tá cuidando das câmeras Sim Olhos abertos, vocês sabem que essa noite vai ser longa, hein? Beleza, pode deixar É isso gente, eu acho que a gente conseguiu organizar o que dava dentro do tempo Agora é só esperar que as coisas aconteçam como a gente realmente tá prevendo Foca, já é quase meia-noite, vocês acham que a gente já deve fazer uma vistoria lá pela frente da delegacia? Cara, a gente tem que ficar de campana lá, a gente tem que ficar olhando porque Ela disse que é meia-noite, tá ligado? Não, vamos pra lá então, vamos armar a campana? Acho que é bom, a gente vai lá, vamos embora Ó, eu sugiro que alguém fique lá na parte do deletim, tá ligado? Lá no prédio Ah, boa, ó, vamos fazer o seguinte, deixa que eu fico na parte ali da frente da praça Pra não levantar muita suspeita também, o prefeito tá atrás da delegacia Não, beleza, perfeito Tá certo Foca, você fica atrás e Raus, fica do lado aqui do pet shop pra cuidar desse lado Tá bom Boa Eu acho que assim, se a gente se dividir vai ser melhor A gente vai ter um campo maior de visão Sim Boa, mano Aqui eu tô vendo a parte de trás da delegacia completa Tá tudo limpo aqui Ó, sem piscar gente, por favor, senão ela pode fugir nesse meio tempo Perfeito, galera Tchau 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 Gente, 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 alguém dormiu aí, véi Ah, não Tá todo mundo acordado? Porque já tá de manhã, véi E não teve nenhuma mudança Alguém viu de alguma parte de vocês? Não, não, ela não saiu Ela deve tá lá dentro ainda Lá atrás não teve movimentação nenhuma Não deu nada Não, ela não saiu Deu movimentação nenhuma aqui do lado Aconteceu nada diferente Eu não vi ninguém também Peraí, peraí, eu vou checar se ela tá lá Vai lá, vai lá Galera, galera, galera Seguinte, seguinte, seguinte Ela fugiu, mano Ela fugiu Não sei como, mano Mas por onde? Como assim? Como ela fugiu? Ninguém Ela fugiu Vem aqui atrás Vem aqui atrás Corre, corre Não, ela não veio por aí Eu fiquei de olho o tempo todo Mano, olha isso Ninguém reparou a parte de trás da prisão Eu tava aqui Eu não cochilei Não, mas tá tudo intacto, véi Não, não tem como ela fugir não, vô Foca, foca, foca Faz o seguinte Foca, foca Mano, vai Toma providência, véi Raus, pega o celular Vamos ver se ela não falou com a outra menina lá Com a, sei lá Eu não lembro, véi Vai atrás disso A gente tem que pegar essa menina Mano, a janela tá quebrada da cela dela A janela simplesmente tá quebrada e tem lã em cima Mas ela não saiu por trás Vai, vai, vai Não saiu por trás Mano, foca Solta os cachorros Pega, liga o helicóptero Vamos atrás disso agora, mano Agora, agora, agora Aqui, ó Tem várias ligações que ela não atendeu, ó Tem várias ligações que ela não atendeu Tô vendo aqui, ó Mas ela não atendeu Ela não falou nada Eu vou descer dali embaixo Eu vou dar uma olhada ali por baixo Calma, calma Tá, vou pegar os restos de cachorros que estão aqui, véi Mesmo eles não estão treinados, eles vão ajudar Pega, pega Dá uma olhada Vê se eles conseguem sentir o rastro dela Mano, eu não vi nada lá embaixo Raus, faz o seguinte Pega a câmera Pega a câmera Vamos pegar a câmera Pega, pega, pega a câmera Vamos ver o que acontece pela câmera Vamos lidar com isso aqui Em outro lugar Porque se vir alguém aqui Isso vai dar muito ruim, véi Nossa, é verdade, é verdade Vamos embora, vamos embora Entra aí, pessoal Entra aí, pessoal Tá, tá Aqui? Aqui, ó Acho que a gente consegue colocar Projetar a imagem no No chroma O que vocês acham? Boa, boa Perfeito, mano Perfeito Tá, vou ligar aqui rapidinho Play, pronto A imagem tá grande agora Tá Calma aí, galera O que eu tô olhando? Mano, não dá pra ver nada Olha aí, vai Olha, olha Foca, olha isso aqui, mano Não dá pra ver nada Eu lembro que eu entrei na cela E simplesmente ela não tava lá Calma, calma, calma Tem uma tecnologia aqui nessa câmera De primeira qualidade Que ela vai mostrar qualquer coisa Que passar na frente dela Mano, olha isso Dá pra ver exatamente o momento Que ela passa por ti, Foca Como que você não percebeu? Cara, mas como assim? Essa câmera, ela vê o quê? Ela vê invisível? Alguma coisa assim? Ela vê movimentação nas... Ah, não O ar, sabe? O ar faz uma movimentação E ela consegue ver as vibrações, cara Tipo um dos janórios Então ela passou por mim invisível Ela... Ela teve ajuda de fora Como que ela não estava ruim de fora? Ela passou... Mano, a cela é super pequena, velho Não tinha como ela ter passado, Foca Mas ela não tava vendo nada Tu pode ver na outra imagem Que ela não tava lá Ela não aparece Seguinte, calma Isso não pode vir a público Ninguém pode saber que ela fugiu Então, ó Boca fechada Corta visitas Não tem mais visitas pra IU Tá? Dá uma maneira de... Sei lá Dá o jeito aí Foca se é o policial E põe gente atrás dela A gente não pode deixar ela fugir, cara Pelo amor de Deus Se não, tudo que a gente tinha planejado Vai por água abaixo Tá, então eu vou fazer... Tá recente ainda Então eu acho que dá tempo De eu aumentar a segurança na cidade E sair investigando por aí Com certeza se ela fugiu Ela não tá longe É, com toda certeza Ela não pode ter saído nadando No mar perigoso que tem Eu vou ficar de olho também No telefone Qualquer ligação que fizerem pra ela Ou que ela fizer Eu vou mancar vocês Eu vou ficar de olho nisso daí, véi Porque eu tô mexendo muito da Tóquio, véi Mano Simplesmente eu acho que foi da Tóquio Ai, mas e essa pra lidar com a cidade, hein, véi? Vou ter que falar Tchau, tchau, tchau